A rua não é um lugar para morar, tampouco deve ser um lugar para morrer. Eu apoio a campanha SOS Povo de Rua. Há quase 30 anos, a Rede Rua defende a causa dos mais pobres. Desde o começo da crise, por conta do Covid-19, as pessoas em estado de rua da cidade de São Paulo precisam da solidariedade de todos. São mais de 24 mil moradores que precisam do apoio para enfrentar a pandemia. E você pode ajudar essa campanha doando cobertores, roupas de frio, produtos básicos de higiene, máscaras e alimentos não perecíveis. Se preferir, pode fazer um depósito bancário. Não é tempo de indiferença. É o momento de união para enfrentarmos o coronavírus. Viva e ajude a viver. Viva e ajude a viver. Viva e ajude a viver. Legenda Adriana Zanotto